Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que chega nesse mesmo catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Eu também peço a ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 30 de setembro estreia o espetacular Homem-Aranha. Nessa nova versão da franquia do super-herói aracnídeo, o jovem Peter Parker aprende a lidar com seus super-poderes enquanto enfrenta seu arco-inimigo lagarto. Todo dia. Uma adaptação do best-seller homônimo. O filme retrata o romance entre uma adolescente e um espírito que habita um corpo diferente todos os dias. Cenas de um homicídio, uma família vizinha. A chocante história do homem que matou a esposa e as duas filhas em agosto de 2018 é contada pelas imagens da câmera de segurança que o levaram à prisão. E terapos alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.